Gente, agora olha só, chegou aquele momento de entregar uma grana para o nosso telespectador. Gente, é a promoção presente na sua vida e hoje aqui com a gente o Alisson. Tudo bem, Alisson? Você é do? Vai, Vila Verde. Vila Verde. Alô, meu povo do Vila Verde. Tem ganhador da promoção presente na sua vida e é o Alisson, né, Mari? É isso mesmo, Rúdia. Estou aqui com o Alisson. Alisson, ele é cliente lá do Pet Shop Cat Dog, comprou, preencheu o cupom e ganhou aqui R$500,00. Lembrando que essa promoção é do Dia dos Pais e vem aí a nossa promoção do Dia do Cliente, viu? Mas vamos lá, vamos fazer essa entrega aqui para o Alisson? Alisson, eu quero agradecer por você ter preenchido o nosso cupom, acreditado na nossa promoção. E o que você vai fazer com R$500,00? Ah, vou comprar mais um saco de ação para os cachorros e aproveitar um pouco desse dinheiro que vem na hora certa. É isso mesmo. Gente, só para lembrar, o Alisson fez aniversário neste domingo, viu? Completou mais um ano de vida e ganhou aqui, ó, R$500,00 de presente. Bom, vamos lá contar comigo, Alisson. R$100,00, R$200,00, R$300,00, R$400,00, R$500,00. Alisson, muito obrigada pela sua participação, tá bom? É, o dinheiro. Gente, eu quero só lembrar aqui que o meu diretor pediu, tem um ganhador aqui que chama Paulo Vinícius da Silva. Ele comprou lá na LM Sorvetes. Eu estou tentando entrar em contato com ele desde a semana passada e ele não está correspondendo, não está atendendo, o telefone está dando desligado. Se alguém conhece o Paulo, por favor, fala para ele entrar em contato com o grupo RCN, viu? O final do telefone dele é 5382. Rúdia, é com você. Beleza, parabéns a todos os ganhadores e vem pegar o prêmio, rapaz. Quintão, intervalo e a gente volta já já. Não sai daí, não.